Vida velha, Avenida Pompeia Memória que me alegra Das coisas mais bonitas que eu vivi Fim de inverno O amor ficando sério Declarações eternas Mas tanto tempo eu nunca mais te vi Mande notícias, velha amiga Como anda a sua vida Como eu queria ver nós todos nos encontrando em paz Uma vez mais Noite de festa Tão depressa Amor à primeira vista E logo eu que andei tão triste Quase duvidei Hoje eu vencei Velha amiga Eu fiz o que eu podia Você também fazia Tentar viver de amor Só não bastou É doída a história interrompida Ah, sem me despedida O choque dos momentos de nós dois Mande notícias, velha amiga Como anda a sua vida Como eu queria ver nós dois nos encontrando em paz Uma vez mais Tardes antigas Nós na pista Bicicletas na avenida Aquela cena eu bem sabia Vinha pra durar E ainda está E ainda está Há quem diga Depois de tanta vida Que o ponto de partida É quase igual a onde deu no fim Mas o teto Quase era o mais certo Na canção do Roberto Um grande amor Não vai morrer assim Mande notícias, velha amiga Como anda a sua vida Como eu queria ver nós dois nos encontrando em paz Uma vez mais Amanhã tão fria da cozinha Eu vejo a cama estar vazia As coisas mudam E me resta agora querer bem Você muda Um grande amor Não vai morrer Olha, exame Tervo E ele Sim 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 O cara lavando